O curso de Defesa, Segurança e Política Externa do Instituto Rio Branco iniciou sua segunda turma. Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve no Instituto para ministrar a aula inaugural do curso, que é o início da carreira diplomática dos estudantes. Após a aula magna, o embaixador Alessandro Candeias ressaltou a importância do curso. Esse curso se insere em uma estratégia de aproximação das agendas de defesa e relações exteriores. É fundamental para o jovem diplomata, o estudante do Instituto Rio Branco, ter a dimensão estratégica em sua formação. Então, pensar não apenas politicamente, mas também estrategicamente a sua carreira e a posição do Brasil. O ministro Jugman comentou sobre o laço entre o Ministério da Defesa e o Itamaraty. As relações exteriores, a diplomacia brasileira é fundamental para delinear e dar rumos da nossa política externa. E a defesa é extremamente importante para garantir que não existam ameaças no caminhar do Brasil rumo ao seu desenvolvimento. Então, quanto mais juntos e articulados, coordenados, estiverem relações exteriores de defesa, melhor para o futuro do Brasil. O diretor-geral do Instituto Rio Branco ressalta a importância da preparação acadêmica dos estudantes e dos membros das Forças Armadas. Hoje em dia faz parte de um profissional bem preparado e profissional o conhecimento da atuação das Forças Armadas. Eu acho que também o inverso ou o reverso também é verdadeiro. Hoje em dia os oficiais militares também crescentemente têm necessidade de conhecer como atua a diplomacia brasileira. É uma estrada de duas mãos. O estudante Felipe Ferreira está empolgado com o curso e destaca a aproximação dos estudantes com embaixadores de carreira. Eu diria que cerca de 80% das matérias, das disciplinas que nós temos no Instituto Rio Branco, são com embaixadores de carreira. Então nós temos a oportunidade de ouvir de fato o que ocorre nos bastidores da diplomacia, está certo, e ter experiências bastante práticas. E eu acredito que o que o Instituto Rio Branco agrega, não só o reforço teórico, mas sobretudo o contato direto com profissionais da área, acho que é bastante importante para todos os diplomatas. O que é o Instituto Rio Branco?